Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês rapaziada, esse novo jogo de motos brasileiras pra celular família Esse aqui é o mais chave do momento mano, então toma rapaziada, só cortão, só melodia fio, fica a startinha, toma, raspa a placa Rapaziada, esse jogo é o mais chave, é do meu parceiro Hard 012 e Rick Silva, só visão especial pra eles aí Postei o vídeo pra vocês rapaziada sobre esse jogo e prometi que quando lançasse eu ia soltar pra vocês e lançou rapaziada o jogo, tá? Se você quiser jogar esse jogo no seu celular, vou deixar pra vocês aqui na descrição, beleza o jogo, família? Então rapaziada, o jogo atualizou também, fechou família? Tô trazendo o jogo, lançamento, mais atualização pra vocês Rapaziada, atualizou o seguinte aqui no jogo mano, é ter como agora você raspar o estribo da moto rapaziada Dá um liguzão, vou tentar raspar aqui pra vocês aí ó, aí ó, vamos raspando, ó, raspando o estribo da moto rapaziada Ó, tá pega Fifi, ó a rua do grau Rapaziada, tem como raspar o estribo da moto mano, e tem como também rapaziada É, se liga, você dá um grauzão mano e botar a moto pra dormir ó, dá um liguzão ó Toma, ó, deu grauzão, deu um corte, a moto dormiu Fifi, chama, então já pega essa daí rapaziada Vocês tem que continuar ó, acelerando a moto, beleza família? Continua acelerando a moto rapaziada ó, e só vamos família, daquele jeitão Rapaziada, o mapa também aumentou, tá ligado? Já já vou mostrar pra vocês, vou dar um liguzão família Essa rua do grau tá chave mano, ó, toma Ó a melodia rapaziada, puxa de lado e puxa do outro Fifi, toma Olha, rapaziada do céu mano, esse jogo tá chave, tá explodido aqui no YouTube mano, tá maluco Parabéns aos caras aí mano, olha essa rua do grau que chave véi, isso é louco rapaziada Vou mostrar o mapa pra vocês do jogo família, é, o game tem 4 motos aí, tá ligado? Essa versão aqui que liberou pra vocês rapaziada, é a versão pra teste, tá ligado família? Porque não é o jogo completo ainda né mano, é só uma beta do jogo, tá ligado? Olha o grauzão, melhorou também a câmera primeira pessoa, já esqueci de falar mano A câmera primeira pessoa antes era bem mais pra frente, tá ligado? Agora tá um pouquinho mais pra trás, o FOV, acho que é o FOV que fala né? Olha a câmera primeira pessoa, toma Todas essas motos aí com o painel digital funcionando né rapaziada? Brabo, olha os grafite do jogo mano, exclusivo, nunca vi nenhum jogo, tá ligado? Isso é louco, mó chave fio, ó Bora pegar aqui então rapaziada, então toma o grauzão de lombada Receba caraca, ó Só a melodia rapaziada, fica a startinha fio, chama Rapaziada, olha o tamanho do mapa do jogo mano Antes tava mais complexo né, no vídeo que eu mostrei pra vocês O que você acha que falta aqui nesse jogo cara? Comenta aqui abaixo mano, o seu comentário é bastante importante Porque nós aqui rapaziada, fizemos um comentário mano E os caras atenderam o nosso pedido né mano Que é botar a animação estilo GTA, ó Se liga, você puxa de lado, puxa do outro ó É pico GTA Brasil né rapaziada, tá ligado fio, de manobras ó Então toma rapaziada, chama Ó Receba seu doce caraca Rapaziada, vou voltar aqui então pro menu Pra mostrar pra vocês família Todas as motos do jogo, beleza? Então vamos voltar aqui rapaziada, pro menu Vamos vir em motos Aqui rapaziada, vai ter essa MOBI Chave demais, tá ligado? Vai ter essa startinha pelo Essa XRE E vai ter Essa, acho que é TAIG né mano É TAIG, essa moto comenta aqui rapaziada Essa aqui é a pura mano Só, por enquanto família Só tem um personagem, tá ligado? Eu conversei com o Rick Ele vai colocar outros personagens Vai colocar mais motos Então o bagulho vai ficar pancada meuzinho Você é louco Então vamos pegar aqui rapaziada ó Essa MOBI A mais chave do momento mano Essa aqui é a pura rapaziada E família Quando você raspar o estribo da moto mano É mó chave mano Principalmente com essa motoco aqui Que ela é pequena né rapaziada Tem como você desativar essa opção também aqui no canto esquerdo Agora tá desativado Não vai raspar o estribo Se eu ativar ali Vai raspar ó Se liga Ó Então toma rapaz Sai até paísca fio Chama Rua do grau Mano o jogo tá pancada rapaziada Ó Na primeira pessoa então Você é louco fio ó Toma Vamos raspar aqui rapaziada Já não tem nem placa Não tem nada essa MOBI mano Toma Tá ligado rapaziada Olha Chama que chama fio ó Vai tomando Cê tá doido rapaziada O bagulho tá como família Chave demais mano Ó Vamos fazer a MOBIzinha dormir mano Vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo hein rapaziada O vídeo completo do jogo mano Ó Cê veio rapaziada Chamou no grau Puxou O que que cê vai fazer Cê vai apertar uma vez só Pra dar o corte de giro Já era mano O bagulho dormiu Continua acelerando Não pode parar Beleza Já era rapaziada Ensinou o macete aí ó Já faz o vídeo usando o Instagram Raspando placa Rapaz dormiu Liguei de novo Neutrada Corte Chama que chama fio fio Ó Olha Ó o corte rapaziada Cê tá doido fio fio Vambora Rapaziada Vou voltar aqui pra pegar o Tamoto mano Quero fazer um vídeo bem rápido com vocês Tá ligado Quero saber O que que falta no jogo pra você Na sua opinião mano Na sua opinião O que que falta nesse jogo Que é o Grau Brasil Comente aqui abaixo Que o seu comentário vai ajudar demais E quem sabe aí os caras Vejam o comentário de vocês né rapaziada O feedback da galera do game E mude alguma coisa né mano Falta muita coisa ainda O Rick falou que vai adicionar trabalhos né rapaziada Vai colocar aí o iFoodzão bravo pra vocês trabalharem Vai colocar posto pra você abastecer a moto Porque quando você estiver entregando mano Você vai ter que botar gasolina Porque se você não botar A gasolina vai acabar no meio do caminho Você vai ter que pagar guincho É rapaziada O bagulho vai ficar realista mano Então toma Xerrão Xtrem rapaziada De manobras Vamos ver se a gente consegue mandar o quebrão aqui rapaziada Puxei de lado Puxei do outro Aí você toma Fio Boa pra nós Toma Vai calica Da era rapaziada Freuzinho tá bala hein mano Freuzinho do grau Legal de pegar aqui a lombada rapaz Toma Eita Você é louco Então rapaziada O jogo basicamente é esse daí Beleza família Não vou ficar muito enrolando aqui Não gosto mano Tá ligado Então é isso família O jogo tá aí Na descrição pra vocês Fechou rapaziada Qualquer outra atualização Eu trago pra vocês Beleza família Então é isso mano Um forte abraço pra geral Tamo junto mesmo E é nóis E valeu Tchau 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 Tchau